How Stuff Works, é legal saber! Os terremotos abalam muitas cidades pelo mundo e, dependendo da intensidade, causam mortes e destruição. No século passado, os cientistas conseguiram identificar as forças que provocavam esse fenômeno e desenvolveram uma tecnologia que informa a magnitude e a origem de um terremoto. O que eles buscam agora é uma forma de prever os terremotos para que eles não peguem a população despreparada. O terremoto é uma vibração que se movimenta pela crosta terrestre. Eles costumam afetar grandes áreas, até mesmo uma cidade inteira. Vários fatores podem causar terremotos. Erupções vulcânicas, impactos de meteoros, explosões subterrâneas, estruturas que desmoronam, como, por exemplo, uma mina. Mas é o movimento das placas tectônicas que causam a maioria dos terremotos. O terremoto é a liberação instantânea de uma energia que está acumulada no interior da Terra. Eles ocorrem naturalmente todos os dias em nosso planeta. De acordo com a United States Geological, são mais de 3 milhões de terremotos todos os anos, o que significa 8 mil por dia, ou um a cada 11 segundos. A vasta maioria desses 3 milhões de terremotos é extremamente fraca. E, além disso, muitos terremotos podem ocorrer em regiões não habitadas. Por isso, ninguém o sente. O problema é quando um grande terremoto atinge uma área populosa. O HowStuffWorks explica como funcionam os terremotos. Quer saber mais? Assista a segunda parte desta reportagem. HowStuffWorks é legal saber!